Aqui quem tá falando sou eu Não sei o que aconteceu Pra do nada você não me querer mais Lembro como se fosse hoje No Augusta a gente foi comendo um iPod Ontem alguém me ligou perguntando o que houve Eu te pergunto bem que o que houve entre nós E do nada a solidão toma conta Outra noite outro até outra conta Te procurei você disse que tava pronta Vê sua foto na parede me desmontar Na vida tudo vai e eu vou voltar Você não vai estar quando o dia chegar Eu pensei em coisas pra justificar Mas hoje eu vou deixar o seu falar Você veio me dizer que não vem Hoje deixei minha casa arrumada Eu tomo tudo pra você Só pra você Pra ela também Mas hoje só pra você Então olhando nos meus olhos e vem Então você faz o seu também Muito bem Então não sai de mim Até o fim Quero do início até o fim Então não vai ficar Ai tudo que você pediu eu fiz Tudo que você queria eu dei Mas tu jogou meu amor no abismo Dividiu que era dois pra três E eu bem que tentei te fazer feliz Do jeito que te amei Não vai resistir Eu te igual dei moral Vacilou, perdeu Se doer não faz mal Porque tu escolheu Me separei Segui o baile Se tu acha que eu ia sofrer Amor pra mim tá suave Consciência tá tranquila Quem errou foi você Como todo mundo é E quem não foi Ainda vai ser Me separei Segui o baile Se tu acha que eu ia sofrer Amor pra mim tá suave Consciência tá tranquila Quem errou foi você Como todo mundo é E quem não foi A noite é longa E esse é o meu momento Gato não tá satisfeito Eu só lamento Mulher não manda em homem Homem não manda em mulher Se quer ser respeitada Aprende ou pode meter o pé Tá tudo não 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 me Pega tuas coisas e some Pode levar teu celular Não foi quitado ontem Trabalho sou independente Conhece no seu lugar O que eu faço é porque eu gosto Não nasci pra te agradar Olha nos meus olhos Sou mega cena acumulada Não 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 Olha nos meus olhos e vem Olha nos meus olhos e vem Sou mega cena acumulada Assenta esse convite meu véi Tomar um drink e ir lá em casa Olha nos meus olhos e vem Chamei o Uber na balada Venho com saudade cá em véi Tomar um drink e vou pra casa Amém 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 E vamos ao invadir 緊 São